Minha ilha muito bela Minha ilha muito bela Vamos aguentar o vento Vem da cana A veada do pelado É morada do coitelo Canhaço tem pena verde Mora no pé de marmelho O galho da laranjeira Sabe a brito amarelo No braço dessa viola Mineiro de Monte Belo Onde eu entro no castilho Meus pés são dois martelos Música 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 A rosa mora no mato Só sai pegada e tela O pé de moça bonita Mora dentro do chinelo O rei mais da rainha Mora dentro do castelo Minha vó mora no peito E por isso eu me acondelo Eu não canto no oceano Pela minha vó José Música 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 Música